Ai, minha cabeça! A polícia já veio parar o pub crawl, porque a gente fez muita bagunça. Já veio a polícia que levou a gente. Chegamos no pub crawl, baby! Cauãzinhos! Gente, se vocês chegarem aqui, tem que procurar Cauã, rei da festa. Porque ele vai dar a melhor recepção da vida pra vocês. Vamos entrando agora no novo ponto de encontro do pub crawl. É no Kombi Hostel, que era a minha antiga casa, gente. Eu trabalhava aqui antes. Meu Deus, meu Deus! Uns flashbacks, né, meu povo? A galera toda aqui já preparada pra party party. Olha o pop! A loucura começa aqui. Então a gente já chega aqui. A galera já tá fazendo. Dá-nima, mano! Doni já tá animando a night com os jogos alcoólicos. Olha no Chile! Olha o look da gata, meu amor! Ela não veio pra brincar, não, viu? Ela não veio pra brincar, não. Ah! A gente tem que ir pra brincar. Já viram como ela tá? Eu pego a calinha. Eu não sou hoje. Ela não existe toda all black. Eu amo. A galera já tá toda aqui. Ai, minha cabeça! E, gente, isso aqui é o quê? 10 horas da noite, Ana? É. 10 horas da noite e a galera já tá chegando. É a abertura, né, meu povo? 1 hora de cerveja grátis, de 10 até 11 horas da noite. Vamos jogar beer pong agora! Uhul! Quem vai ganhar? Óbvio que ela é no Chile. Eu sempre perco o jogo. Eu... Então é, pode ser que vocês ganhem, porque eu sempre perco. Só o Felipe ganha! Ana e eu, a gente não acerta nada. O Felipe acerta tudo. Gente, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Quase! Vai! A polícia já veio para o Bobby Crone, porque a gente fez muita bagunça. Já veio a polícia que leva a gente. Tô brincando, o Bobby Crone apenas começa, meu bobo! A Sabrina ali. Atravessando aqui a rua, o Bobby Crone, tem sempre o guia. E aí a gente vai, tipo, renas. Gente, assim, bela vista. Tem que ter cuidado, mas como é uma gangue, né, uma galera gigantesca. Olha o tanto de gente que vai pro Bobby Crone hoje. Então todo mundo vai junto, não tem medo, porque realmente é uma gangue. Muita gente mesmo que vai na festa hoje. Sim, vinha! Não sabia que ia ver tanta gente assim, aí no Bobby Crone. É muito pequeno. Sim, muita gente mesmo. Olá! Galera já tá aqui fazendo a fila pra fraternidade, que é a segunda festa. A fila tá muito bom. Daqui é uma hora, daqui é uma hora, vamos lá. Meu Deus! Olha a estrutura, Brasil! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Vai, Felipe! Tem sempre de sempre. Vem agora pro próximo barge. É o terceiro. Olha a gangue que vai pro Bobby Crone. É sobre isso, Brasil, eu amo! Rodrigão, baila até o suelo E não devo envolver, sei que eu sei Amo! Se você me mata, é o seu cipelo É, é o seu cipelo Feliz, felicidade, é o seu cipelo É, é o seu cipelo É, é o seu cipelo A gente parece que acabou a festa É, é o seu cipelo Sim! Vai continuar a festa Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah